O sistema previdenciário brasileiro nasceu em 1923 e muitas mudanças ocorreram para garantir ao trabalhador benefícios ligados à aposentadoria, assistência social e saúde. Nessa quinta-feira, o governo federal abriu as comemorações do centenário da Previdência do Brasil. Salário, maternidade, auxílio-doença e pensão por morte. Benefícios garantidos pela Previdência Social. Uma lista encabeçada pela aposentadoria, considerada um patrimônio do trabalhador. Ao longo dos anos, o sistema foi crescendo e se aperfeiçoando para oferecer ao cidadão brasileiro direitos trabalhistas nas áreas de Previdência, Assistência Social e Saúde. Um evento na esplanada dos ministérios marcou o início das comemorações do centenário da Previdência Social. A aposentadoria não era uma realidade. As pessoas trabalhavam até morrer. Não existia uma previsão sequer legal que isso seria uma garantia na vida do trabalhador. Esses 100 anos celebram esse movimento, esse processo de respeito ao trabalhador. Nesses 100 anos de existência, o sistema de Previdência Social no Brasil se consolidou como um dos mais amplos do mundo. São 37 milhões de benefícios pagos mensalmente e cerca de 800 bilhões de reais injetados por ano na economia do país. A gente ajuda as famílias brasileiras a receberem todos os meses, de forma correta, de forma tempestiva, o seu salário. Isso movimenta a economia do Brasil. Quem gerencia um sistema de Previdência Social está sempre preocupado em equilibrar a receita com as despesas. E para facilitar o fechamento das contas do setor federal, neste final de ano, a área econômica liberou um crédito extraordinário de 7 bilhões e meio de reais. Que vai permitir que a gente complete mais um ano com a Previdência em ordem, entregando ao cidadão brasileiro aquilo que nós fazemos de forma tempestiva, como disse o André, todos os meses.